Não, por favor não Não acredito que eu matei Ah não, amiguinho Esse tiro Esse tiro foi um HS Como? Impossível, mas foi Já tava morto No segundo tiro já tava morto O primeiro foi um HS Será? Puta merda Agora eu vou morrer Mais um escape Já 29 Mas que ideia Que beleza Mas tava fácil demais Nossa Tem gente aqui E aí 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 E aí